Existe cubo mágico mais fácil ou mais difícil de se resolver? Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E esse aqui vai ser um vídeo um pouco diferente, vai ser nada mais nada menos do que um vídeo explicativo tentando te convencer que não existe cubo mais fácil ou mais difícil de ser resolvido uma vez que ele esteja embaralhado. E por que isso acontece? Por um simples motivo, nós não resolvemos um cubo desfazendo os movimentos que foram feitos para ele ser embaralhado. Muitas pessoas que não são cubistas podem pensar dessa forma. Por exemplo, esse cubo aqui está resolvido. Vamos supor que eu faça aqui esse movimento. Ele está parcialmente embaralhado. Eu fiz três movimentos para embaralhar. Então se por acaso você analisar com bastante cuidado, você pode ver que é só fazer isso, isso e isso. Nessa situação sim, eu desfiz os movimentos que foram feitos para ele ser embaralhado. Agora dá uma olhada nesse cubo aqui. Quantos movimentos eu fiz para embaralhar aqui esse cubo? Não sei, já perdi as contas. Nessa situação, você pode ser o ninja, você pode ser o Jiraiya, o Minato Namikaze, o Hashirama, até o Madara. Não importa o quanto tempo você gaste analisando aqui essa situação. Ele já passou do ponto, entre aspas, de ser possível um ser humano analisar e resolver desfazendo os movimentos. Que foram feitos para ele ser embaralhado. Repara que eu falei que não é impossível. Impossível não é. Só que você precisaria ter uma capacidade analítica e de cálculo surreal. Talvez, se por acaso você for um ET, você consiga fazer isso. Se você for um ser humano normal, como os 7 bilhões que existem no planeta Terra, você não vai resolver desfazendo os movimentos que eu fiz. Mas, você vai resolver através de um método de resolução. Pode ser o básico ou os avançados. Então, não importa, por exemplo, se você entregar esse cubo para mim desse jeito ou se você continuar embaralhando por 40, 50 minutos. Não tem essa de quanto mais você embaralha, mais difícil fica de ser resolvido. Ele já está difícil, entre aspas. Então, vamos lá. Vamos fazer uma resolução comentada aqui. Aqui eu já tenho uma peça branca e laranja pronta. Então, vou ajustar aqui a verde, ajustei a azul e ajustei aqui a vermelha. A cruz do branco já está pronta. Vamos lá. Encaixar o primeiro par? Vamos ver qual está mais simples aqui. Esse daqui eu encaixaria assim. Eu tenho laranja e azul. Aqui, como eu não tenho nenhum bloco feito, eu posso encaixar assim. Aqui, dessa forma. E aqui, dessa forma. Então, independente de como o cubo esteja, eu vou executar essas mesmas etapas. A cruz do branco, completar o F2L. Esse caso de OLL, red lights para lá. E aqui o bloco não está feito. Eu acho que... Opa! Esse daqui... É assim? Não! Errei. Acertei. Agora acertei. E esse caso aqui é o J2. Mas, Henrique, existe alguma situação que possa ser mais fácil de ser resolvido? Sim, quando ocorre algum skip. Por exemplo, se você fizer OLL57 e dar um topo 2, aqui eu estou na parte de OLL. Só que, ao executar aqui essa OLL57, eu não preciso executar nenhum caso de PLL. Já foi resolvido, entre aspas. Isso pode acontecer em uma resolução normal. Então, se por acaso acontecer um skip de OLL ou de PLL, sim, esse é um cubo mais fácil, entre aspas, de ser resolvido. Só que você não consegue prever se vai dar um skip ou não, enquanto você estiver embaralhando. Beleza? Me diz se por acaso você achou esse vídeo útil, ou se por acaso foi inútil. E me diz o que você está achando aí do projeto mês de maio virado no Jiraya. E teremos muitos outros vídeos aí pela frente. Até o próximo vídeo.